Vem comigo, senhor Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora Quero ouvir! E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Vem comigo então! Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Quero ouvir! Quero ouvir vocês! Se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Ouvindo cê falar de nós Lindo! Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós